Mais de 500 jovens e adolescentes estiveram presentes no Sem Parar esta semana no Auditório da Chacra Paineiras. Momento muito gostoso de diversão, descontração, reflexão e também muita amizade. Não perca nossas próximas atividades. Muitas pessoas estiveram servindo nos últimos eventos na nossa comunidade. Não perca a oportunidade de servir nas equipes do Chacra Kids, som, projeção e montagem do Cambuí. Mais informações em nosso espaço Quero Servir ou então pelo e-mail quero servir arroba chacraprimavera.org.br Participe do curso Primeiros Passos e conheça mais sobre os princípios básicos da fé cristã, teologia reformada, história da igreja cristã e também história da nossa comunidade. Ou então para você se tornar membro da nossa comunidade. As aulas começam no dia 4 de agosto, sempre aos domingos, às 8h15 da manhã, na Chacra Paineiras. Faça sua inscrição ainda hoje no Espaço Conviver. Caso você não possa participar nesse horário, procure o Pastor Eduardo. E você que participa da nossa comunidade há mais de um ano e gosta de cantar, que tal se inscrever no coral Chácara Primavera para a nossa cantata de Natal deste ano? Os ensaios começarão no dia 5 de agosto. Inscrições no Espaço Conviver. Julho está chegando ao fim e as férias dos nossos grupos pequenos também. Ajuste a sua agenda e prepare-se, pois a partir do dia 6 de agosto, nos encontraremos semanalmente nas casas e nos cafés de Campinas, Sumaré e Valinhos para momentos de oração, compartilhar, reflexão e comunhão. Se você ainda não participa de um grupo, procure o Pastor Eduardo e converse com ele sobre esta oportunidade. E o Chácara News fica por aqui. Até semana que vem.